Mesmo que a profecia tenha sido tão pura, que colocasse medo em Maria, ela perseverou e manteve firme e fiel a Deus. Mesmo que o medo de perder Jesus e meia multidão, harta do aço, ela se manteve firme também e não desistiu. E encontrou Jesus até o final, Santa Maria. Mesmo que o recente do Senhor e o que seu filho querido foram para as poderosas, se apoderassem de sua alma, Maria continuou e lutou para que seu filho querido vivesse. Mesmo que o encontro no Calvário tenha sido tão cruel, Maria seguiu Jesus por todo o caminho. Mesmo vendo Jesus na cruz, morto e tendo a sua alma partida, Maria se manteve firme, de pé, ao lado da cruz, até o fim. Mesmo que o seu filho, morto no seu braço, não pôde estar com a vida. Mesmo ao deixar Jesus na cruz, Maria não perdeu as esperanças. Ao contrário, ela renovou e até hoje nos ensina a renovar a moça. Mesmo com todas as dores e que a vida me impôs, eu não desisti. Não podia desistir. Quem está com Jesus no coração e na mente, nunca desiste. Mesmo com todo o mal do mundo. Que nossos pedidos e orações encontrem um abrigo no coração de Deus. E que nada nesse mundo nos faça desistir. Jesus está aqui, no meio de nós. Meus filhos e filhas, eis que estou e sempre estarei, todos os dias, até o fim do mundo. Que a paz esteja sempre com cada um de vós. Viva Nossa Senhora das Dores! Viva! Viva Nossa Senhora de São Paulo! Viva! Viva Jesus Cristo! Nosso muito obrigado pela juventude, que todos esses dias nos fez, então, cada dia uma ensinaçãozinha, rápida, né, esquete, para nos ajudar a viver mais o mistério de Cristo e de Maria na nossa vida. Então, agora nós vamos fazer a procissão, né, e assim que chegarmos aqui na praça, receberemos a bênção, né, e encerraríamos, então, assim, a nossa celebração. Então, agora nós vamos fazer a procissão, né, e aí, 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 e